Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Pessoal, adivinha onde que eu estou? Vim visitar a Nair Selvalb e aproveitar e filmar aqui a horta do Selvalb, já que vocês gostam tanto de ver aqui a horta. Por aqui já tem maracujá. Mostrando aqui a hortinha do Selvalb para vocês. Aqui, pessoal, estou mostrando para vocês. Essa aqui é chicória. Olha o canteirinho, como está bonitinho. Da chicória aqui em Selvalb. Aqui é alface lisa, aquela alface baba de moça. Engraçado, pessoal, que Selvalb fez um canteiro na sombra. Aqui faz frio, mas às vezes é muito quente. Aí é que você vê que está na sombra e desenvolveu. Entendeu? E aqui é totalmente areia, pessoal. Está vendo? É tipo aquela areia da praia mesmo. Só que ele mistura o estego curtido e a horta desenvolve muito bem. Igual eu falo para vocês. Está vendo? Aqui já é couve, gente. Isso aqui é aquela couve roxa. Esses pés aqui. Esses pés aqui são canteiros novos que eu estou mostrando para vocês. Aqui já é aquela couve-manteiga da folha acrara. Está vendo? Aqui tem um canteiro com as três cores. Roxa, folha acrara e aqui na ponta é aquela crespa que eu tenho lá. Está vendo? Olha como está bonitinho aqui. Esses canteiros novos aqui que ele fez. Olha ali. Para cá é a horta antiga. Aqui tem um pé de vinagreira ou de hibispo. Não sei como cada um fala. Está vendo? Já está com hibispo. Aqui tem, olha, muito tempero. Bastante tempero. Está vendo? Isso aqui é o hortelã, pimenta. Aqui tem a sálvia. Isso aqui é a couve chinesa. Aqui tem mais alguma alface. Aqui tem um canteiro de couve crespo que ele deixou com muda. Sempre tem alguém pedindo muda, porque essa couve não dá semente. Olha, ele deixou com bastante muda para poder estar dando para quem pede, né? Aqui é a chicória, mais chicória. Ali tem mostarda. Ali tem uma cebolinha. Está vendo? Canteiro de cebolinha. Mais mostarda ali. Vamos ver mais para cá. Aqui tem bastante salsa que ele semeou. Tem almeirão roxo. Está vendo? Mostarda. Elva doce. Passei na arruda aqui com um cheiro forte. De arruda. Aqui é a pimenta do reino. Mostrando aqui para vocês. Isso aqui é taioba. Baixão de taioba. Alfa vaca. Tem mais couve. Está vendo? Tem alecrim. Pé de alecrim. Ali tem hortelã. Na sombra. Está vendo? Vamos para cá mais um pouquinho. Tem mais erva doce. Aqui tem também. Acho que é seu nome. É elevante. Esse daqui. Ele é saião. Está vendo, pessoal? É isso aí, gente. Mostrando aqui para vocês. Um pouquinho aqui da horta do Seu Valbe. Espero que vocês gostem de estar vendo aqui a hortinha do Seu Valbe. Ele ficou um tempo dodóia. Ele parou de plantar também em caso do sol estar muito quente. E agora ele voltou de novo. E a hortinha já está produzindo novamente. Quem gostou, não esquece de deixar o seu like aí. Compartilhar os nossos vídeos. Que a Pai do Céu venha estar abençoando aí o dia de vocês. Que vocês venham ter um dia abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Um beijão para vocês. Tchau. Um beijão para vocês.